Opa queridos, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vídeo aqui pro canal do YouTube E assim, eu tinha esquecido de gravar o começo desse vídeo, na verdade não, vê O que acontece? Eu tinha gravado outra parte de um vlog, iria juntar esses dois ensaios fotográficos Nesse vlog diário, só que eu pensei, pô, não tem nada a ver com vlog diário, vai ser mais Um ensaio fotográfico que eu vou fazer, então é por isso que eu tô aqui falando no começo desse vídeo Que eu tô totalmente diferente, tô saindo agora pra ir na cidade com a minha amiga Mas vocês vão acompanhar os dois ensaios fotográficos que eu fiz na segunda e na quarta-feira Gente, sério, ficou lindo, o resultado das fotos ficou incrível E estarão todas lá no blog, então se vocês quiserem ver o resultado das fotos Assiste o vídeo e vai lá pro blog que vai estar com um post bem bonitinho pra vocês E vai estar linkado aqui embaixo, tá? Um super beijo e continua assistindo esse vídeo, tá? Pra poder ver tudo Nessa terça-feira maravilhosa, as minhas amigas marcaram de fazer foto Olá! Minha amiga Marcela Eu mesma E vem aqui Alice Com esse zinho É, amiga, vou juntar pro vídeo total e deixa ela aqui Vou mostrar as fotos que a gente vai fazer Minha zinha, eu tô com a make tão leve E a Alice fez o quê? Sabe o que a Alice fez? A Alice, eu tô saindo de casa agora Não esperou terminar de fazer minha maquiagem Não coloquei esse zinho postiço Estou... Não, estou um pouco chateada Tá chovendo Ah, mas aqui não tá pegando não Não, eu tô falando assim Afosso Porra aí agora Enfim, vai fazer só Em nome de Jesus Amém Tchau 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 Bem blogueirinha ela Bem musa Bem deusa Bem famosinha do Instagram Altas caras e bocas Bocão Carão Cara de hétero Não é impossível fazer Mate Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês sempre me pedem pra gravar mais vlogs Assim, no dia a dia mesmo, nesses ensaios fotográficos E eu espero que vocês tenham gostado Então se você gostou desse vídeo, você já sabe, se deixa o seu like Você assina o canal do blog, ativa as notificações Porque sempre que eu postar vídeo novo, chega na aplicação pra você Quem quiser me seguir nas redes sociais, tá tudo aqui na frente Tudo linkado aqui embaixo, é tudo Rick Negredos Deixa seu comentário também, tá? Eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou E acessem o blog também, o resultado de todas as fotos vai estar lá Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!